Apito o árbitro, vamos para o início do primeiro tempo, São Paulo e 4 de julho. Pra não depender de pênaltis, o 4 de julho joga por um empate, o 4 de julho, vem no gás, que toque do esquerdinho, hein? Que belo toque, Dudu, dominou, Dudu, ficou cara a cara, bateu pro gol! Gol! É! Do 4 de julho! Dudu! Dudu Beberibe! O 4 de julho! São Paulo está jogando, ganhou na boa, acreditou, que susto pro Valp! Pablo se apresenta, Reinaldo está na esquerda, lançamento pra ele, consegue o domínio, Reinaldo bate pro gol, tem desvio, passa na frente do Pablo. Olha o cruzamento fechado, Luciano! Gol! É do São Paulo! Nestor, faz o toque, beleza de bola, Luciano bateu, Pablo! Gol! É do São Paulo! É do São Paulo! O Julho venceu por 3 a 2, tem cruzamento, Sara! Gol! É do São Paulo! É do São Paulo! Olha a bola pro Sara, Pablo pede o cruzamento, Pablo girou! Gol! Gol! De um centroavante dominar na risca da pequenária, sem marcação, e lá vem o São Paulo com o Luciano, o Caracara, o Luciano, na cavadinha, na trave! Olha a sobra, Pablo briga! Jogando o Marcelo, Vitor Recife, olha o Rigoni, ficou o Caracara, bateu pro gol, tem desvio! Gol! Gol! A Copa do Brasil, São Paulo quer mais, tem cruzamento, o toque! Gol! Volta o lance, é com o Igor Gomes, tá fácil pro São Paulo a virada, pro Igor Vinícius, o toque pra trás! Gol! Beleza de bola, é pro Hélio do cruzamento, o Pablo! Pablo! Gol! Olha o Luciano, já entrou antes, gol! Volta na entrada da grande área, Shailo bateu, olha a sobra, Pablo, Luciano, gol! 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 Gol!